Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise de alguns pares de moedas e índices para a semana de 5 de fevereiro de 2018. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem indicação de compra e venda de qualquer ativo financeiro. Eu selecionei alguns índices, pares de moedas, com maior probabilidade de movimento para a semana de 5 de fevereiro de 2018. Iniciando pelo índice do dólar. O índice do dólar, nós temos o preço testando, já como falado na última análise da última semana, testando uma região de um possível giro do mercado. Nós podemos ter um possível giro do mercado com base nos padrões harmônicos, padrões que eu utilizo para fazer a minha análise técnica. E este ponto, o ponto D, é um dos pontos dentro do estudo dos padrões harmônicos, que busca-se operações no sentido contrário da última perna, que é a perna CD. Aqui nós temos o ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Então, esta última perna, nós aguardamos uma finalização com base no tipo de padrão que nós estamos estudando, com probabilidade de movimento desse padrão de extensão dessa perna CD. E neste nível do ponto D, nós então esperamos um sinal do preço para buscar uma reversão. O que nós temos já na semana, na semana anterior, que aqui era uma possível região, uma zona de suporte, com base nesse padrão harmônico estudado, seria aguardar um sinal do preço para uma possível reversão. Nós tivemos, vou dar um zoom para ficar mais visível, nós tivemos um kendo com rejeição. E após esse kendo de rejeição, que nós tivemos dia 25 de janeiro, não teve nenhum kendo que superou a sua mínima. E último dia, última sexta-feira, nós tivemos o mercado ativo, nós tivemos um kendo de força, sinalizando aí uma parada por essa força vendedora, e aqui possivelmente uma retomada, uma correção dessa última perna. Essa última perna de baixo, ok? Então, nós vamos aguardar o início da semana e ver se realmente o preço faz movimentos ascendentes. Com base nisso, nós estaremos buscando operações na ponta compradora, respeitando esse tipo de padrão. Esse padrão no índice do dólar é um crab, ok? Então, o crab tem uma retração do ponto B até 61%, entre 38 e 61%, e da perna XA, e onde nós temos uma extensão da perna CD próxima a 161. E aqui nós criamos uma zona, ok? Que essa região seria a região de possível giro do mercado. Resumindo, mantemos então a sinalização que não há um provável movimento de alta para a próxima semana do índice do dólar. Euro SD, conforme já estudado também nos vídeos das semanas anteriores, nós estamos o preço testando uma região, esta é uma região, uma zona importante, com a formação de dois padrões, onde nós temos esse padrão maior, ponto X, A, B, C, com a extensão do ponto D, que seria mais ou menos esse nível. E nós temos esse outro padrão menor, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, convergindo mais ou menos nesse nível. O que aconteceu? O preço já superou um pouco dessa região, que essa era a zona que nós tínhamos. Porém, o preço testou o rompimento de 1,24000, chegou a 1,25, 1,25, se tornando um número mais significativo. Então, nós temos aqui um número redondo, 1,25000, uma resistência importantíssima, ok? Nós vamos aguardar para a próxima semana. O preço respeitando esse padrão, apesar de ele ter passado um pouco, nós podemos ter um movimento de correção também do EURUSD. Lembrando, com o EURUSD, ele tem uma correlação negativa com o índice do dólar, se aqui nós temos uma expectativa de alta do índice do dólar, e realmente o preço fazer tomar esse sentido com probabilidade do movimento, nós teremos o EURUSD também, como tem uma correlação negativa, fazendo a sua correção. Então, mantemos aí, então, a expectativa dessa correção. É claro, o preço iniciando a semana e rompendo esses níveis, principalmente voltando a trabalhar acima de 1,25000, é anulado esse padrão, então, não seria descartado esse padrão, não estaria respeitando, então, os padrões que nós estudamos. GBP-USD, Libra versus dólar, o mercado também vem trabalhando, nós vimos estudando nas semanas anteriores, padrões harmônicos, onde nós tivemos a finalização de um bate, onde ele bateu nesse ponto D e veio atingir o alvo inicial, onde sempre é o ponto B, ele acabou atingindo aqui, dando sequência nessa LTA, formou um novo padrão, aqui nós desenhamos um novo padrão, novamente veio atingir o alvo ponto B, e aí o mercado continua a subir, ou rompeu este nível de resistência do gráfico diário, aqui provavelmente é o do gráfico semanal, aqui nós temos uma resistência do gráfico semanal, mas o gráfico diário, nós temos o preço fazendo este movimento, este padrão. Fez um topo, fez uma correção, fez um novo topo, e um candle de fraqueza, mostrando uma dificuldade agora de continuação do movimento de alta. O GBPSD, neste ponto, nós temos que aguardar, ou o rompimento deste nível, para dar sequência nesse movimento de alta, e vir a testar este nível de 1.45 e 500, que é uma resistência importante, ou romper este nível de suporte, onde nos dá aí uma probabilidade grande do mercado vim testar esta LTA, com espaço interessante para operações na ponta vendedora. Então, vamos aguardar Libra versus dólar, qual vai ser a movimentação, se ele vai romper este suporte, ou ele vai continuar subindo e fazendo novas máximas. O euro JPY, o mercado, nós desenhamos também esse padrão, onde nós temos esta região, esta zona de reversão do mercado. Nesta última pregão de sexta-feira, o mercado testou, seria interessante ainda, nós até ficamos atentos a uma possível reversão nesse nível, mesmo não cumprindo, mas o mercado está vindo testar esta região, e vamos ficar atentos para um Kendo, de reversão no diário, ou em H4, para buscar operações na ponta vendedora, com base nesse padrão desenhado em euro JPY. Nós vamos deixar uma setinha, já está aqui, das semanas anteriores. Então, euro JPY, testando, finalizando também, um belo de um padrão harmônico aí, no preço. O SDCAD, dólar americano versus dólar canadense, o mercado também, com base nos padrões harmônicos, bateu bem aí no início da nossa zona de reversão, potencial zona de reversão, e fez, olha que Kendo bonito, que fez de força a compradora. Lembrando que os alvos desses padrões, o primeiro ponto é o ponto B, e a base dele, ponto A, C, seria o alvo final. Então, a expectativa é de alta aí, principalmente quando o preço bateu nessa zona de reversão, potencial zona de reversão, e um belo de um Kendo aí, mostrando entrada de força compradora em USDCAD. O SDCHF, dólar americano versus franco suíço, também testando uma região, podemos observar que a maioria dos pares aí está em pontos, em regiões de fim de perna e CD, dentro desses padrões que nós estudamos. E o SDCHF mais um, não chegou a entrar na zona de reversão, mas já fez um Kendo, e vamos ficar atento também a uma possível reversão nesta semana do SDCHF. O SDJPY, também aí, um padrão, vamos ver o que foi o padrão formado aqui, 50%, 8,86, um bate, ele entrou certinho na zona aqui, que fica interessante, fica bem mais atraente, quando o mercado, ele entra dentro da potencial zona de reversão e faz o seu movimento de giro do mercado. Nós tivemos aí, o mercado fez já um Kendo de exaustão e depois não conseguiu fazer novas mínimas, mostrando que aqui seria uma potencial zona de reversão. Alvos dessa, ponto X, ponto B, desculpa, ponto B, e a base, ponto C e ponto A. Então, vamos deixar a setinha também, expectativa. É claro que o mercado, não necessariamente, ele vai subir em a reta, ele pode iniciar, a semana fazendo uma correção, desenhando um novo padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, ponto C, fazendo um padrão de extensão. NZD ou SD, mercado, desenhamos dois padrões, não respeitou esse padrão, né, comendo de força, não mostrando que aqui ia ser uma parada, fazendo novas máximas, e nesse nível, que já seria, acredito que foi um possível butterfly, pelas dimensões, não, 38, ponto B, foi um Crab, ok, uma extensão a 127, 161, perfeito, e aqui foi o nosso potencial zona, de reversão, e nós tivemos aí, sinal então do mercado, fez um belo de um quendo de rejeição, não ultrapassando a sua máxima, mercado lateralizando, e último pregão, belo de um quendo aí, de força vendedora, então nós temos que respeitar isso, expectativa então, que vai ser respeitada, essa potencial zona de reversão, do NZD ou SD, o AUD SD é um exemplo aqui, como nós tivemos um padrão, finalizando ponto D, olha como o mercado, fez o giro, voltou, e já atingiu, os alvos, ponto B, e ponto AC, ok, testou uma resistência importante, aqui que nós tínhamos uma resistência, e o mercado também reagiu, possivelmente ele vai fazer um movimento forte de queda, aí para na próxima semana, aqui nós não temos ainda um desenho de um padrão, ele pode ser desenhado aí durante a semana, fez uma retração, faz uma correção, aí sim fazer aí um belo de um padrão, com expectativa de trabalho na ponta vendedora, ao de JPY, aqui nós temos um exemplo, de uma possível formação da perna CD, então aqui nós não temos o ponto D buscando reversão, eu gosto bastante de operar esse movimento ponto CD, não é o tradicional dos padrões harmônicos, padrões harmônicos normalmente o pessoal aguarda a potencial zona de reversão, que é o ponto D, para entrar nas operações nessa região, eu gosto também de entrar nessa região, que seria o ponto C, e aqui nós temos dois padrões, um padrão maior, que é um garter, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e o ponto D, que aqui é a potencial zona de reversão, e temos um bate, que é nesse nível, ponto X, deixa eu fazer outra cor aqui, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e aqui nós teremos um ponto D, ou seja, nós temos o mercado em uma região, esta região, que o preço se encontra, é um possível, tem um grande potencial de ser um ponto C, dando início a uma perna CD, ou cumprindo apenas o movimento menor, e o movimento maior, nós temos então um belo de um padrão aí, de venda na ponta vendedora a longo prazo, então aqui nós vamos também deixar, uma setinha, com expectativa de venda do áudio, do dólar australiano, e o ien, para a próxima semana na ponta vendedora. o ouro, o ouro após o garter, que já desenhamos há semanas atrás, respeitou, foi bem simétrico, o garter, onde ele tem uma extensão, da perna XA, em 7,8,6, que nós podemos observar, que foi bem simétrico, em 7,8,6, ele testou, o 7,8,6, que é o padrão garter, fez o giro do mercado, atingiu os dois alvos já potenciais, os três, que é o ponto B, ponto C e o ponto A. E agora mostrando dificuldade, nesse movimento, essa continuidade alta, tentando romper, aqui nós temos, um nível de resistência, e o mercado aí com dificuldade, nós podemos ter uma correção, do ouro aí, nos próximos dias. O dólar versus o real, conforme a análise da última semana, o preço estava caindo, forte queda, e aqui nós tínhamos uma potencial, região, potencial zona de reversão. O mercado chegou próximo, não chegou a bater na zona, nós tínhamos vários padrões aí desenhados, esse maior, e o mercado cumpriu aí, esse alvo, essa potencial zona de reversão, já atingiu, o alvo, o primeiro alvo, e nós temos agora, a base, do padrão, e como eu venho falando, já nos vídeos anteriores, que a expectativa a longo prazo, do dólar versus o real, é que cumpra ainda, tem um padrão maior, sendo desenhado, e nós temos aí, o preço de 3.5 aí, como alvo, a longo prazo, dentro desse, esse padrão maior, ele vem desenhando, padrões menores, até que, seja anulado, mas até então, a expectativa, do movimento, de alta aí, para a próxima semana, também, do SD, do dólar versus o real. O Bitcoin, dentro, das análises, que nós, já iniciamos, já há algumas semanas, o mercado, ele vem respeitando, bastante, mesmo na aplicação, dos padrões harmônicos, com expectativa, de movimento, aqui faltou pouco, para chegar, nesse nível, do preço, que era uma expectativa, de alta, com base, em informação, em partes, de um padrão, e quando ele bateu, nesse nível, nessa região, era uma expectativa, de queda, uma queda longa, para o Bitcoin, a longo prazo, o mercado, não chegou, nesse nível, que nós tínhamos desenhado, nós tínhamos deixado, de colocar a setinha, para cima aqui, essas duas linhas, amarelas aqui, seria a região, potencial, zona de reversão, ele subiu, não chegou, não teve força, para chegar, nesse nível, e caiu, uma forte queda, nas últimas semanas, do Bitcoin, e aqui, era um nível, uma região, de um possível suporte, onde na última semana, nós falamos, que aqui, o mercado rompendo, fazendo, quendo de força, para cima, ele poderia, fechar um padrão, aqui nós tivemos, um padrão, um padrão menor, e rompendo, esse nível, nós temos, um padrão, maior, dentro, dessa estrutura, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e aqui, seria, o ponto D, que seria, próximo, aos 7 mil, um pouco abaixo ainda, 6 mil, 800, a 6 mil dólares, o preço do Bitcoin, a longo, mas, a longo prazo, que isso, claro, é, a forte volatilidade, que ele tem, isso pode acontecer, pela proporção, que nós estamos, analisando aqui, em apenas, um dia, analisando, olhando agora, o gráfico, nós temos, um segundo padrão, na verdade, um padrão primário, vou desenhar, que vocês consigam, identificar, ponto, aqui, nós temos, o ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e um ponto D, com 61, nós temos, um Gartler, sendo formado, e o Gartler, ele vai ter, uma extensão, da perna CD, em 786, e da perna CD, e da perna CD, em 127, olha, que interessante, vou desenhar, agora, aqui, o padrão, vou desenhar, aqui, o padrão, para ficar mais didático, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, e ponto D, nós temos, então, um padrão Gartler, maior, se realmente, ele foi respeitado, nós estamos, numa potencial, zona de reversão, preço, rompendo esse nível, fazendo novas minas, não mostrando, que aqui, vai ser uma parada, não é um suporte, não seria, a potencial, zona de reversão, aí sim, nós temos, esse padrão, menor, que pode, ser o preço alcançado, aqui, e também, nesse ponto, aqui, ficarmos atentos, uma possível reversão, quem vai dar, o sinal de reversão, é o preço, sinalizando, como eu já mostrei, em outras, em outras ações, aí, a ação do preço, ele não consegue, fazer novas mínimas, neste caso, fazendo, mostrando a entrada, de força compradora, então, seria, uma potencial, zona de reversão, tanto no gráfico de ar, que nós estamos analisando, ou num gráfico, um pouco inferior, no H4, como exemplo, então, aqui, nós temos, também, vamos inserir, ali, a setinha, sinalizando, então, que aqui, nós temos, um potencial, zona de reversão, e no início da semana, primeiro, segundo dia, já podemos ter uma sinalização, aí, se o preço, realmente, vai parar aqui, e possível giro, uma possível correção, desta última perna, de queda, do instrumento financeiro, aí, o Bitcoin. esse é o etéreo, o etéreo, também, dentro de um padrão, aqui, é um guard, se não me falha a memória, 61%, ponto B, um guard sendo formado, onde nós temos, aí, retração, é a extensão, da perna CD, em 7, em 7,8,5, e extensão, da perna CD, em 127, através, desses níveis, nós traçamos, o potencial, zona de reversão, e o mercado, como alvo, mas a longo prazo, ele, pode vir buscar, aí, os 500 dólares, o mercado, ele pode, sim, fazer algum, como está muito, movido por notícias, né, ou positivas, ou negativas, essas criptomoedas, nas últimas semanas, aí, de forma negativa, podemos observar, a queda, mas, dando continuidade, aí, ao sentimento negativo, aí, do mercado, de criptomoedas, podemos ter, ainda, uma continuidade, do movimento, como nós vimos, aí, no Bitcoin, também, alcançando, níveis mais baixos, de preço, mas, em contrapartida, né, caso saia notícias, aí, também, positiva, né, que, que, possa ocorrer, uma valorização, dessas criptomoedas, podemos ter, aí, uma parada, né, do preço, nesses níveis, e uma valorização, ou, a curto, a médio prazo, do preço, nessas, tanto, no Bitcoin, quanto, no Ethereum. Bom, chegamos ao fim, da nossa análise semanal, espero que você tenha gostado, não deixe de visitar o nosso site, unitrader.pro.br, onde nós temos, grande quantidade de conteúdo gratuito, conteúdo prêmio, e fique à vontade, para estar entrando em contato, para tirar qualquer dúvida, um forte abraço, e até a próxima semana.